Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Aproxima-se a realização da campanha da fraternidade Será aberta oficialmente na próxima quarta-feira Que será a quarta-feira de cinzas Passado esse período que já envolve a tanta gente que é o do carnaval Há uma mensagem oficial do Papa Francisco Há todo o trabalho feito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB E todos os anos, desde 1964 A Igreja no Brasil faz uma campanha da fraternidade Na semana passada, a nossa arquidiocese realizou De segunda a sexta-feira Um seminário Para as pessoas se prepararem à campanha da fraternidade Aconteceu lá na paróquia de São Francisco Os padres Capuchinhos E eram cerca de 250 pessoas que participaram O trabalho da nossa coordenação arquidiocesana de pastoral Depois Dom Teodoro e eu estivemos presentes Em alguns dos momentos da realização deste seminário A campanha da fraternidade deste ano O cartaz já está espalhado por todas as partes O tema da campanha da fraternidade deste ano Fraternidade e tráfico humano E o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou Para entender a importância da campanha da fraternidade Que dentro de poucos dias iniciaremos E a nossa abertura oficial da campanha ocorrerá no dia 8 de março Mas é bom que nós tomemos consciência Do que a igreja pretende quando faz uma campanha da fraternidade Nós desejamos despertar o espírito comunitário do cristão E de todo o povo de Deus Comprometendo, é claro, em primeiro lugar os cristãos Com o bem comum Educar a todos nós para a vida em fraternidade A partir da justiça e do amor Que são exigências centrais do evangelho Renovar a nossa consciência De responsabilidade na ação da igreja Na evangelização Na promoção humana Em vista de uma sociedade mais justa, mais solidária Todos devem evangelizar E todos devem sustentar a ação evangelizadora E a ação social caritativa da igreja A campanha da fraternidade Que começou a partir de uma iniciativa Lá no estado do Rio Grande do Norte Na década de 60 Dom Eugênio de Araújo Salles Era ser bispo de Natal E ali ele começou um trabalho E de Natal se espalhou E a partir de 1964 E ininterruptamente Todas as dioceses do Brasil realizam a campanha da fraternidade Não paramos de fazer esta campanha da fraternidade O que nós queremos? Queremos oferecer à sociedade Uma campanha sim De opinião pública Vamos usar essa expressão Que para nós é muito importante Nós queremos fazer uma campanha De opinião pública Queremos fazer o possível Para que a sociedade Seja mais fraterna E mais justa Cada ano tocamos num assunto De grande interesse e de seriedade E vocês sabem Que o assunto tráfico humano Ele é de grande importância Porque se trata De falar a respeito de crimes muito graves Que são perpetrados Em várias áreas do Brasil Inclusive E especialmente Em nossa região amazônica O período quaresmal Convida os discípulos A uma verdadeira conversão Para que o testemunho da liberdade em Jesus Cristo Seja edificante E sustente a igreja Em sua missão De anunciar o evangelho A conversão Pede essa capacidade De recomeçar continuamente A partir de Jesus Cristo Então A vivência da quaresma Que se aproxima E da campanha da fraternidade Nos põe aos olhos fixos Em Jesus Cristo Ele na cruz Se fez solidário Com todos os que sofrem Especialmente com as injustiças Nosso caminhar quaresmal Que se inicia Dentro de poucos dias Não pode ser insensível A situações Que atentam contra a dignidade Da pessoa humana E seus direitos fundamentais Como o tráfico humano Que é o tema Da campanha da fraternidade deste ano Nós desejamos contribuir Para diminuir E queremos que seja extirpada Esta chaga do tráfico de pessoas Os criminosos deste tráfico Exploram pessoas em várias atividades Construção Confecção Entretenimento Sexo Serviços agrícolas e domésticos Adoções ilegais Remoção de órgãos E outras atividades As vítimas em geral São aliciadas São envolvidas Com falsas promessas De melhores condições de vida Em outras cidades Ou países Por isso O tráfico humano É frequentemente Ligado A migração Sobretudo Quando o migrante Está sob alguma forma De ilegalidade Dentro do país Ou fora do seu país Assim Se trata de um crime Com muitas faces Altamente lucrativo Silencioso De baixíssimo custo E de poucos riscos Para os traficantes Em que a vítima Tem a sua dignidade Aniquilada Sem ter como enfrentar E lidar com a situação A que foi submetida Podendo ser vendida E revendida Várias vezes Como se fosse Uma mercadoria Ou como se fosse Um objeto Apesar da crueldade Que se comete Contra as pessoas No tráfico humano Só recentemente A sociedade Em geral Começou a conhecer A gravidade E a dimensão Deste problema social E mobilizar-se Para o seu enfrentamento O Estado brasileiro Após a assinatura Do protocolo De Palermo Lançou em 2006 A Política Nacional De Enfrentamento Ao Tráfico de Pessoas E em 2008 O primeiro Plano Nacional De Enfrentamento Ao Tráfico de Pessoas Agora já está em vigor O segundo Plano Nacional De Enfrentamento Ao Tráfico de Pessoas Elaborado para este período De 2013 a 2016 Além disso Várias iniciativas De Organizações Da Sociedade Brasileira Cooperam no Enfrentamento Ao Tráfico Humano E a Igreja Já conta com Pastorais E grupos Que trabalham Neste campo Com a campanha Da Fraternidade Que está para se iniciar A Igreja Católica Se une a essas iniciativas Para ajudar a fortalecê-las Para ajudar a fortalecê-las E suscitar Nas próprias comunidades Da Igreja Católica Reflexões E ações de combate A esta grave chaga social Para superar Para superar As situações De vulnerabilidade Ao Tráfico A Prevenção A Proteção A Inserção Das Pessoas Na Sociedade Mantendo o respeito A dignidade Da Pessoa Humana O Implemento Dos Direitos Humanos Todos os direitos Que as pessoas têm Civis Políticos Econômicos Sociais E Culturais O Direito Ao Convívio Familiar Comunitário E Social No Entanto A Superação Dos Silêncios Das Pessoas Em Situação De Tráfico Requer A Valorização Da Palavra Da Voz E Da Experiência Das Próprias Vítimas Nossa Escuta Qualificada E Ativa Enquanto Irmãos E Irmãs Em Cristo O Que Queremos Com A Campanha Da Fraternidade Que Se Iniciará Dentro De Poucos Dias Identificar As Práticas De Tráfico Humano Em Suas Várias Formas E Denunciar Estas Práticas Para Erradicar Este Mal Com Vista Ao Resgate Da Vida Dos Filhos E Filhas De Deus Procuraremos Identificar As Causas E Modalidades Do Tráfico Humano E Os Rostos Das Pessoas Que Sofrem Com Essa Exploração Denunciar As Estruturas E Situações Causadoras Do Tráfico Humano Reivindicar Dos Poderes Públicos Políticas E Meios Para Reinserção De Pessoas Atingidas Pelo Tráfico Humano Na Vida Familiar E Social Promover Ações De Prevenção E De Resgate Da Cidadania Das Pessoas Em Situação De Tráfico Suscitar A Luz Da Palavra De Deus A Conversão Que Conduza Ao Empenho De Transformação Da Realidade Aviltante Da Pessoa Humana E Queremos É Claro Celebrar O Mistério Da Morte E Ressurreição De Jesus Cristo Sensibilizando Para A Solidariedade E O Cuidado E O Cuidado As Vítimas Desse Mal Irmãos Irmãs Nos Próximos Programas Pouco a Pouco Nós Detalharemos As Atividades Da Nossa Arquidiocese Com Relação A Este Grave Assunto Do Tráfico Humano Permaneça Conosco Daqui a Pouco Estamos De Volta Conversa Com Meu Povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Eu Quero Saudar Com Muita Alegria As Pessoas Com As Quais Eu Me Encontro E Que Dizem Acompanhar Os Nossos Programas E Especialmente Este Programa Conversa Com Meu Povo Minha Saudação A Todas As Pessoas Que Tenho Encontrado Observo Por Exemplo Que Há Poucos Dias Celebrei A Santa Místia Lá no Júlia Cefé Paróquia do Coração De Jesus Várias Pessoas Que Acompanham Que Pediram Para Que A Gente Fizesse Essa Lembrança Depois No Domingo Eu Fui A Paróquia De Nosso Senhor De Nazaré Em Marituba A Mesma Coisa Quantas Pessoas Que Acompanham Os Nossos Programas O Que É Uma Responsabilidade Muito Grande Porque Quando Buscamos Juntos As Respostas Das Questões Quando Tratamos Da Vida Da Igreja É Uma Responsabilidade Para Mim Para Vocês Porque Nós Cuidamos De Coisas Sagradas No Domingo A Noite Eu Fui Fazer Crismas Na Comunidade Santa Isabel Da Hungria Na Paróquia São Francisco De Assis Dos Capuchinhos E Lá Também Encontrei Pessoas Que Acompanham Esses Nossos Programas Todas Essas Pessoas Se Sintam Incluídas Neste Meu Abraço Na Benção Que Dou Ao Final Do Programa E Na Gratidão Especialmente Por Tantas E Tantas Pessoas Que Colaboram Conosco E O Convite Aqui Muitos Mais Se Incluam Como Membros Participantes Da Família Nazaré É O Nosso Instrumento Para Manter Esses Meios De Comunicação Não Temos Outra Fonte Nós Dependemos De Você Dependemos Da Sua Participação Da Sua Ajuda E Agora Estamos No Final Do Mês Portanto O Nosso Convite É Que Você Aumente A Sua Participação Convide Outras Pessoas Seja Alguém Que Como Emissário Da Arquidiocese Convida Outras Pessoas A Ajudarem Os Meios De Comunicação De Nossa Arquidiocese Algumas Perguntas Que As Pessoas Nos Mandaram Jurema Campelo Lá Do Souza Vejo Hoje Muita Violência E O Povo Desesperado Pela Violência Sofrida Muitos Pedem A Pena De Morte Para Marginais Como A Igreja Vê A Pena De Morte Existe Uma Consciência De Que Pena De Morte É Um Recurso Extremo 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 E Que Não Deve Ser Procurado A Igreja Historicamente Tem Mostrado Que Este Meio Não Deve Ser Utilizado A Igreja Tem Ajudado As Sociedades A Tomarem Consciência De Que Este Não É O Caminho Até Porque Nós Sabemos Que Uma Boa Parte Dos Crimes Que Precisariam Ter Uma Penalidade Muito Forte Muito Dura Não São Esses Crimes Que Mostram A Grande Violência Na Qual As Pessoas Já São Fruto De Uma Situação Social Terrível Muito Pesada Portanto Nós Precisamos Acreditar Que Existe Uma Semente De Bem No Coração Das Pessoas A Nossa Sociedade E Nós Participamos Dessa Sociedade Precisa Encontrar Estruturas De Recuperação De Cura De Reinserção Social Das Pessoas Quando A Gente Faz As Visitas As Penitenciárias Realmente Nasce Uma Verdadeira Angústia Uma Provocação Dentro Do Coração O Que Fazer Para Ajudar Todas Essas Pessoas Que Ali Se Encontram Portanto O Caminho Não É A Pena De Morte Porque A Sociedade Quer Acabar Com Seus Membros Quando A Gente Tem Que Descobrir Que Esses Membros Mesmo Quando Eles Cometem Os Crimes Mais Bárbaros Eles Já São Resultado Já São Fruto De Uma Injustiça Reinante Em Todos Os Campos Em Que Nós Nos Encontramos Carlos Jussara Mello Diz Vejo Muito O Desenho Do Peixe Em Nossas Paróquias O Que Isso Representa Aliás É Igual Alberto Tavares Do Bairro Da Sacramento Que Faz Essa Pergunta No Grego A Palavra Que Significa Peixe Produz Um Acróstico Ictus Ictus Produz Um Acróstico Cheio De Significado Que Vai Dizer Jesus Cristo Deus Salvador Jesus Cristo Deus Filho Salvador Ou Podemos Traduzir Assim Jesus Cristo Filho De Deus O Salvador A Origem Deste Símbolo Está Nos Primeiros Anos Da Vida Da Igreja Primitiva Os Cristãos Eram Perseguidos E Não Podiam Declarar Publicamente A Sua Fé Não Podiam Sair Proclamando Em Todos Os Lugares Eu Creio Em Jesus Cristo Por Essa Razão Eles Desenvolveram Algumas Formas Discretas Para Confessar A Sua Fé Sem Correr O Risco De A Todo Momento Ir Parar Nas Arenas E Ser Devorados Pelos Leões Uma Delas Era Desenhar Mesmo No Chão Ou Na Parede Aquele Peixinho Estilizado Como Vemos Em Tantos Lugares E Por Que Razão O Peixe Poderia Ser O Símbolo Do Cristianismo Muitos Dos Primeiros Cristãos Eram Pescadores E Por Isso Se Tornaram Pescadores De Gente Não Ou Porque Jesus Multiplicou Os Pães E Os Peixes A Identificação Com Esses Símbolos Bíblicos É Interessante Mas Não É A Razão E Pode Ser Mais Poética É Que Peixe Em Grego Essa Língua Corrente No Império Romano Nos Tempos De Jesus Forma Esse Belíssimo Acróstico Para Nós Cristãos É Mais Que Uma Simples Coincidência É Uma Declaração Da Fé Melhor Dizer É A Menor E A Mais Completa Declaração De Fé Jesus Cristo Filho De Deus O Salvador Por Isso Que Esse Símbolo É Muito Usado Desde Os Primeiros Séculos Da Vida Da Igreja Desde O Início Do Cristianismo Esse Símbolo É Utilizado Em Tantos E Tantos Lugares Sandra Da Paróquia da Trindade Pergunta Quem Determina Onde O Diácono Vai Trabalhar Tanto A Paróquia Quanto Os Serviços Desenvolvidos Na Paróquia Quando Um Diácono Permanente É Ordenado Quando Um Homem É Diácono Permanente Ordenado Ele Se Coloca A Disposição Do Bispo Da Mesma Maneira Que Os Sacerdotes Então Cabe Ao Bispo Determinar Em Que Paróquia Aquele Diácono Trabalhará Só Que Essa Determinação É Feita Sempre Em Conjunto Com O Paroco Daquela Paróquia Podem Acontecer De Necessidades Por Exemplo Quando Nós Decidimos Que A Paróquia João Paulo II Onde Aliás Está Trabalhando Muito E Muito Bonito O Padre Gino Que Era Parco Lá De Santo Antônio Do Coqueiro Que Agora A Parte Sacramental Na Paróquia João Paulo II Mas É Uma Paróquia Levada Para Frente Através Dos Diáconos O Diácono Ventura É O Coordenador Da Equipe Que Conduz A Paróquia Do Beato João Paulo II Então Eu Precisei Desses Diáconos E Os Orientei Os Nomeei Para Assumirem Aquela Responsabilidade Nós Temos Diáconos Que Trabalham Na Cúria Então Eu Os Chamei Para Esse Trabalho Nós Temos Diáconos Trabalhando Na Pastoral Carcerária Coordenada Pelo Diácono Ademi Daí Por Diante A Indicação Dos Diáconos A Participação Deles Depende Do Bispo Sempre Tudo Isso É Feito Em Comunhão Com As Respetivas Paróquias Não Se Trata Simplesmente De Fazer Um Documento Mas De Dialogar É Muito Difícil Que Um Diácono Que More Aqui Em Belém E Vá Trabalhar Lá Em Santa Bárbara Normalmente Diáconos Para Trabalharem Vão Ficar Relativamente Próximos Dos Seus Docais De Residência Porque São Homens Que Têm A Sua Esposa Seus Filhos Sua Família Sua Profissão Então Tudo Isso É Resolvido A Partir De Um Diálogo Com Os Próprios Diáconos E Também Um Diálogo Com Os Parocos Nas Respectivas Paróquias É Assim Que Acontece A Destinação Dos Diáconos Inferno É Triste Aqui Aqui Está Minha Vida Aqui Está Jesus Cristo E Lá Está Minha Vida Em Cristo Eu Vejo A Minha Vida A Dor Purificadora Purgativa Isso A Gente Chama De Purgatório No Encontro Com Jesus A Dor Que Purifica As Pessoas Das Marcas De Tudo Aquilo Que Não Foi Parecido Com Nosso Senhor Jesus Cristo Em Nossa Vida Quando Você Pergunta Que Livros Nós Podemos Nos Basear Para Fazer Essa Distinção O Que Existe De Melhor De Mais Completo A Respeito Desse Assunto É O Catecismo Da Igreja Católica Irmãos e Irmãs A Benção Que Dua Agora Chega Ao Coração De Todos E A Todas As Famílias Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém